E aí, voltamos com mais Dragon Age Origin. É, no final do episódio passado nós acabamos com a maldição dos lobisomens aqui. E agora nós vamos embora de Brazilian Forest. Vamos voltar pro acampamento. Tenho bastante diálogo pra fazer lá no acampamento, tá? Com a Wynne, com a... talvez a Leliana e o resto dos personagens. Eu provavelmente vou estar fazendo algumas side missions. Eu tenho a missão pra fazer... Eu tenho que fazer a missão da urna, né? De salvar o... o personagem de Radcliffe, né? Putz! Eu preciso... eu preciso ir lá no... em Radcliffe. Falar com o pai da mulher que fugiu, né? Vamos lá depois. Eu esqueci de entregar ela de segurança pro pai dela. Vamos lá. Esses diálogos... Opa! Você era uma espécie de joia? Você deve ter sido uma irmã antes que você tornou um templar, né? Eu não me lembro de verdade. Eu fui recrutada para o Grey Wardens antes de fazer o final do. Você quer deixar de deixar de deixar a chão? Não, nunca. Você? Sim. Você pode não acreditar isso, mas eu encontrei paz lá. A coisa que eu nunca conheci. It used to get so quiet at the monastery that I would start screaming until one of the brothers came running. I would tell them that I was just checking. You never know, right? I... No, I never did anything like that. I enjoyed the quiet. Suit yourself. The look on their face was always priceless. O Alistair é uma criança, velho. Ele diz que quando ele era criança, a igreja era tão quieta que ele gritava até um padre aparecer. Ai, ai. Vamos lá. Voltando para o acampamento. Diálogos. Ah, ela vai explicar para a gente porque ela desmaiou, galera. Quer dizer, quando você colapsou em batalha? Ela disse que eu a salvou de um demônio. Eu... 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 Eu não tive que sobreviver aquele encontro. O quê? Ela morreu na torre dos magos? Como assim, cara? Ah, você é uma morta-viva? Não, eu não estou morta. Se eu fosse um corpo de morro, e ainda poderia pensar, eu ia me matar. Eu me matou. Eu me engajei um demônio muito poderoso para salvar Petra. Ele me saiu de toda a minha energia e vontade, e deixou-me treinado. Eu me levou tudo o que eu tinha para derrotá-lo. E quando eu estava terminada, eu não tinha mais o poder para manter o meu coração. Eu me lembro de minha vida, ebbing-away. Tudo recedido de mim. Sound, luz. Eu me lembro de ser envelopado em complete, impenetrable darkness. E então eu senti uma presença, enfoldando-me e cradando-me, espere-me quieto-me. A sensação é impossível de descrever. Ela quase morreu e foi abraçada por um espírito. Então você nunca ficou completamente morta. Caramba, mano. Ela tem um tempo emprestado. Um espírito salvou a vida dela na torre lá. Um espírito benevolente. Ela vai morrer em alguma hora. Quanto tempo o espírito vai durar? Caramba, mano. Então é isso. Por isso que a Wynne desmaiou naquela hora lá. Vamos ver o que ela tem para falar. Por que o espírito te escolheu? Ah, então ela tem uma afinidade. E os demônios? Caramba, mano. Os espíritos observam as pessoas. Eu acho que eles deveriam. É esses espíritos benevolentes que criam nossos cérebros em nosso cérebro. Às vezes eu veria ela. Uma forma nebular, nebular. Às vezes eu sentiria a presença. Gento e confortável. Mas de alguma forma aliena. Eu acho que é um espírito de fé. Eles nunca foram visto antes. E talvez eu estou errado. Mas algo me diz que eu não estou. Caramba, você teve sorte. Houve momentos em que eu estava no Fade. Que parecia que eu estivesse me atrapalhando para me atrapalhar. Para me manter segura. E eu acho que isso me deu força. Em minhas batalhas mais terríveis. Ostagar sendo uma deles. Então esse espírito... É o seu protetor pessoal. Caramba, mano. Estou feliz que você acha que viajar comigo vale o seu tempo. Eu não iria se sentindo em uma cama. Com o coletor na minha cabeça. Esperando para a morte me atrapalhar. Isso não é a morte para mim. E então eu iria lutar junto com o guarda do Gré. E ajudar a prepará-lo para a tarefa que ainda está antes dele. Então você melhor ouvir comigo. Porque eu sinto. Se eu deveria ir até o final e você não parece que está fazendo as coisas adequadas. Eu vou se levantar novamente para dar uma boa batalha. Caramba, mano. Eu vou me lembrar disso. Dessa promessa. Caramba, Wynn. Caramba. Então desde pequena ela teve afinidade com espíritos. Por isso que eles... Se agarraram nela quando ela entrou no Fade. Vamos lá. Vou dar esse osso para o cachorro. Vou começar a dar uns presentes aqui para o pessoal, galera. Ahn... Cachorro, toma aí. Ele gostou, mas ele não... Ele não... Ah, esse vareto é para o cachorro também. Toma, gostou. Grey Warden Puppet. Esses brinquedos são aqueles brinquedos que dão bastante ponto. Eu posso ficar acostumado a isso, sabe? Meu, foi para o final. Deu 51, cara. Esses brinquedos são para maximizar a amizade. Eu acabei comprando sem querer. Eu não devia ter comprado. Agora ferrou. Ei, caramba. Olha isso, velho. Maluco! É muito brinquedo. Vamos falar com a Leliana. Caramba, isso é reconfortante. Ela vai cantar. Ela vai cantar. Ela vai cantar. Ela vai cantar. Amém. 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 Maluco? Eu não me lembrava da Liliana cantando, cara. Caramba. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Queria falar sobre outra coisa. Sim. O que está na sua mente? Olha, você viajava com mini-estresse. Você tem alguma história para contar? Claro que eu tenho. Eu amo histórias muito muito para mantê-las para mim. Todo mundo deveria ser capaz de beneficiar de elas, eu acho. Me fale sobre Darkspawns. Chantri Law diz que é a honra de homem que criou o Darkspawn. O que é? Os mages do Tevindor Imperium governaram muito do mundo que nós conhecemos. Em seu orgulho, eles pensaram suas magias invisíveis e imaginavam que eles eram maior do que o maker himself. Então, pensando, eles invadiram sua cidade, planejando para levar ela por si mesmas e depôs seu próprio creator. Mas eles eram impure e full de sin. E é com o sin que eles taintedam a cidade, corruptando ela por sempre. O maker os curteu e os levou da sua vista. Onde que eles foram, eles espalhavam o tênis de seus pecados. Qualquer terra que foi atingida pelo tênis, se tornou brilhada e não morreria de sua vida. Em vez de, o Darkspawn surgiu para nos tormentar e nos lembrou de uma hubris. Caramba, mano! Hum... Alguma história de alguma lenda de Ferelden? Ah! A Mãe da Morriga! Flemeth, 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 o demônio que atingiu, que morre nas misturas! Hum... Ela não se introduziu dessa maneira. Ferelden, as Mães, assustam suas filhas com a fala de Flemeth. Eles dizem que se você é ruim, Flemeth vai te espirir e te abencará para sempre. Eles também dizem que Flemeth morre a sua linda e vai te roubar a sua linda se ela te encontrar. Caramba! Flemeth já foi bonita? Flemeth, a beleza de Flemeth foi conhecida por toda a terra. Ela tinha os cabelos como uma noite sem linda, as cabelas como o vento do vento, e os olhos tão bonitos e perigosos como o mar. Quando ela veio de idade, ela veio à atenção do Senhor de High Ever, Conobar, e ele a levou por sua filha. Conobar, logo, aprendeu que sua filha jovem tinha o dono de magia. Ele mantinha isso em segredo, porque ele esperava que ela ia ser levada por ele. Flemeth estive com Conobar por alguns anos, e com sua bênção, ela praticou sua arte. E então, um dia, um jovem poeta chamado Osin veio ao castelo. Flemeth foi captivado pela voz de Osin, e ele pela sua beleza. E eles fell em amor. Caramba! E o que aconteceu depois? Flemeth longed to be with her true love, and she and Osin fled from Conobar's lands, seeking refuge in the Kokari wilds with the chasin tribes. They lived there happily for many a year. Till the day Flemeth received news that Conobar was dying, and longed to see her face one last time. Flemeth's heart swelled with pity for the man who once was her husband, and begged Osin to return to Conobar's side with her. But when Flemeth and Osin entered High Ever, they were captured by Conobar's men, and Osin was slain in front of Flemeth's eyes. Flemeth was imprisoned in the highest tower of the castle, there to await Conobar's judgment on her. Distraught at the loss of her love, Flemeth plotted revenge against her husband. She summoned a fey demon, intending for it to wreak vengeance on Conobar. But a spell went awry. The demon possessed Flemeth. Turning her into an abomination, the halls of the castle run red with blood as Flemeth slaughtered Conobar and all his men. the loss of Flemeth's humanity melted away. And at dawn, she stole back to the wilds to plot and scheme for a hundred years. They say she took to her side many chasing men, and with their help, begat her daughter witches, who even now prowl the dark places of the Kokari Wilds. Caramba, mano! Era só isso que eu queria ouvir. A Flemeth... A Flemeth, ela foi muito maltratada, mano. Vamos falar com o Alistair, que a gente pegou um monte de amizade aqui. You know... Maybe this isn't the best time to be thinking about this, but I have something to ask you. Chances are we'll be heading to Dennerim soon. And when we're there, I wonder if we might be able to... look someone up. Hmm, ele quer procurar alguém em Dennerim. Ok. Você tem amigos além dos Grey Wardens? I'm not talking about a friend, exactly. And no, it's not that sort of friend either. The thing is... I have a sister, a half-sister. I told you about my mother, right? She was a servant at Redcliffe Castle, and she had a daughter. Only, I never knew about her. I don't think she knew about me either. They kept my birth a secret after all. But, after I became a Grey Warden, I did some checking, and... Well... I found out she's still alive. In Dennerim. Ah, you contacted her? No. I thought about writing her, but I never did. And then we were called down to Ostagar, and I never got the chance. She's the only real family I have left. The only family not also mixed up in the whole royal thing. I've just been thinking that... Maybe it's time I went to see her. With the blight coming and everything, I don't know if I'll ever get another chance to see her. Maybe I can help her. Warn her about the danger, I don't know. Ahn... Ta bom. Se você quiser, poderemos tentar. Could we? I'd appreciate that. If something happened to her, and I never went to at least see her... I don't know if I could forgive myself. Her name is Goldana. And I think she remarried, but still lives just outside the alienage. If we're in the area, then... Well... It's worth a look. Caramba. Alistair Family. Beleza. O Alistair tem uma família que precisamos buscar. Deixa eu ver umas paradas aqui. Ahn... Tem uns itens aqui tipo... Songbook. Será que isso aqui é da Leliana? Não, ela não aceita. Ela não aceita isso aqui. Ahn... Esses brinquedos aqui é pra tipo, conseguir amizade com os caras. Sendo que a gente já conseguiu. Ahn... Fancy Scroll. Hmm... Onyx Demon Statue. Silver Medal. Eu acho que eu vou dar isso aqui pro Stan, na moral. Que... Ou pra Morrigan. Deixa eu dar pra ela. Interessante. Ih, ela não gostou não. Medalhão. Ela gostou do medalhão. E essa Sky Ball aqui? Interessante. Ahn... Ela não gostou. Vamos dar a Andraste Grace pra Leliana. Oh... Que querida de você. Muito obrigada. Ela gostou. Acho que o Stan gosta dessas paradas aqui. Tipo, vinhos. Você tem meus graças. Nossa, deu um só, mano. Que droga. Cadê o Zevran? Dalish Gloves? Alô? Ahn... Eu pensei que você fosse gostar. Ahn... I did not mean to sound ungrateful. It is just... Wait... These are Dalish. Are they not? My mother was Dalish. And... Had a pair very similar to these. E essa luva era da mãe? The leather was less thick, and it had more embroidery. But these are very close. And quite handsome. Ele gostou da luva. Ahn... Tá bom. De nada. Tá bom, doido. Ganhamos a aprovação dele. Eu recebi um item. Por que eu recebi um item? Eu recebi... Ahn... Parece que eu recebi um item por ter dado a luva pra ele. Ahn... Fancy scroll. Wow, thank you. Pouquíssimo. Eu terei que procurar na net os presentes que as pessoas gostam. Depois eu vou dar uma olhada. Bom, é o seguinte. Deixa eu dar uma olhada no nosso mapa do mundo aqui. Antes da gente sair. Nós precisamos ir até... Eu acho que a gente vai ter que ir pra... Pra Frostback Mountain, galera. A gente não tem escolha. Ou a gente pode ir pra Denerim e fazer a quest do Alistair. Ou fazer as side missions, né? Refugiados e tudo mais. Primeiro vamos fazer o seguinte. Ahn... Vamos pra... Red Cliff. Lá em Red Cliff a gente consegue entregar a missão do ferreiro e falar com a... Com a filha dele, né? Eu vou estar trocando a party. Eu vou estar levando... Stan. Yes. Indeed. Morrigan. E... Zivran? Não. Acho que eu vou estar levando... Talvez o Alistair. Hmm... Acho que eu vou estar levando a Leliana. Vamos lá. Leliana é uma personagem que eu não curto trocar. Vamos lá. Red Cliff Village. Nossa! Tem vários... Olha esses caras aqui, mano. Vamos meter um terremoto ali pra acabar com os caras. Boleta de fogo. É uma batalha de arqueiros ali, cara. Beleza, eu tô matando todo mundo. Eita! Que bicho é esse doido? Maluuco! Eu vou morrer. Olha isso, cara. O bicho me atordoou. Eu vou morrer? Quase que eu morri, cara. Esse era inimigo novo, cara. Eu nunca tinha visto esse inimigo. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ha 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 ha! Renda quando você ainda pode! Caramba! Vou dizer uma coisa pra vocês. A quantidade de bicho aqui que veio aqui, maluco, nessa emboscada. Um monte de arqueiro doido. E os personagens tem pontos pra gente colocar aqui, né? Vamos lá. Stan precisa de força. 36 tá bom. Ahn... Bravery. Não sei se é uma boa pegar. Ahn... Deixa eu ver aqui os talentos que ele tem. Isso aqui é muito bom. 200 sweep. Isso aqui ele bate em área, né? Eu acho que é uma boa pegar. Sabe o quê? Eu acho que é uma boa pegar critical strike. E pegar... 200 sweep. Pronto. São as habilidades mais fortes do stand. Ahn... Vamos lá. Morrigan. Ahn... 22 de willpower. O resto bota em mágica. Ahn... Olha só. Flying Swarm. Ela pode virar isso aqui. Eu... Eu não tava fazendo build de shapeshifter com a Morrigan. Eu deveria fazer. Embora. Ahn... Sleep não. Ahn... Ahn... Curse of Mortality. Talvez seja bom. Death Cloud. Isso aqui é Friendly Fire. Isso aqui não é muito bom não. Essas habilidades aqui são tipo muito insanas. Hum... Deixa eu ver. Eu acho que tá na hora de pegar pra Morrigan. Eu vou pegar Flying Swarm pra ela. Eu vou pegar Cone of Cold. Só pra poder pegar Blizzard quando... Quando a hora chegar. Na real não. Preciso pegar Rock Armor com ela, né? Vamos pegar Rock Armor com ela. Preciso ativar isso nela. Pra ela poder tancar e não morrer. Vamos falar com esses elfos aqui. E aí, meus amigos? As estradas lutam por você, Warden. Ah, é. Eles lutam pela gente agora, né? Eles são... Aliados nossos. As estradas lutam por você, Warden. As estradas meio que são mais seguras agora. Porque a gente tem aliados, né? Vamos pra Redcliffe lá. Redcliffe. Vamos entregar a quest da filha do ferreiro aqui. E eu tava afim de fazer umas side missions. Eu tinha me esquecido de olhar elas. Deixa eu ver aqui, ó. Se vier aqui em... Cadê? Deneirinho a gente tem que ir. Deneirinho a gente tem que ir lá ver. Mas não agora. Talvez a gente vá em Deneirinho fazer a quest da irmã do Alistair, né? Eu usei o item sem querer. Que deu a ele amizade cheia. Eu devia ter guardado. Eu vou guardar esse item pra mais tarde. Pra pegar amizade nível máximo com os personagens. Amizade é uma coisa que é bom pegar aos poucos, galera. Pegar muita amizade rápido acaba estragando a história, né? Guarda... Ah, tem uns guardas aqui, ó. E esse pessoal aqui? Caramba! Vamos entrar aqui e entregar a missão no ferreiro aqui. Ver se a filha dele voltou pra casa. Ah, ela voltou. Caramba! Ah, obrigado. Tô feliz em ajudar. Ele me deu alguma coisa feita por anões. Eita, mano. É uma armadura. Pera aí. Ah, tem umas armaduras pra colocar no Stan. Parece ser melhor. Dia 6, no caso. Só que o Stan não tem força, né? Aí é complicado o Stan. Coitado. O Stan é um personagem que ele precisa de mais força pra poder usar umas armas boas. Ok. E aí, Valena? De nada. Vamos lá falar com a mulher da igreja aqui que a gente completou umas quests. E depois de muito sangue, sangue e sangue, as suas trabalhas terminaram. E o mundo marvelou no que ela escreveu. Aê! Ganhamos um dinheirinho. Quest cumprida. Não tem mais nenhuma quest disponível aqui. E esses caras aqui? Não tem mais nada pra completar. Vambora. Let's go, man. Bom, é o seguinte, galera. Vamos para Denerim, meus amigos. Eu vou estar levando Alistair. Provavelmente Morrigan e Zivran. Ou a Liliana, né? Acho que eu vou estar levando Alistair, Morrigan e Zivran. Pra inaugurar. Deixa eu ver aqui o negócio das caixinhas do emissário aqui. Você assistiu as mais raras de coisas, Warden. Os Dalish estão prontos para defender o Ferelden. Ok. Precisa de alguma coisa? Nós estamos instalados em um período curto. Certos fatores de equipamento podem ser melhor. Os componentes de criação seriam melhor. Os básicos, como Elf Root e Deep Mushroom. Ok. Eles precisam de Elf Root e Deep Mushroom. Ahn... Depois. Depois eu entrego para eles as coisas aqui. Vamos lá. Vamos lá levar os personagens. O Alistair tem que ir para Denerim, né? Agora que eu me lembrei. A irmã dele está lá. A gente tem que ir para Denerim. Não temos escolha. Sim. A gente vai iniciar algumas coisas lá. Sim. Vamos lá. Em Denerim? Alistair, Zivran e Stan. Seria uma boa levar o Stan junto, né? Mas acho que eu vou estar levando a Morrigan. De verdade. Vamos lá. Denerim! Aí vou eu. Deve ter muita coisa para fazer. Muita quest. Ae! Distrito do Mercado de Denerim. Chegamos. Sim. Ah, uma coisa. Antes da gente começar a exploração aqui. Eu queria fazer a minha Morrigan. Shapeshifter, galera. Ah, vamos lá. Self. Surrounded by... Three enemies. Ativa o modo... Urso. Pronto. Vamos ver se ela usa isso, tá? O Zivran. O Zivran parece um assassino basicão, né? Scrapper. Vamos deixar do jeito que está aqui para ele lutar sozinho. Só que ele não usa poção, né? Infelizmente. Vamos ver aqui uma parada aqui. Tier 4. Ih, tem umas armas que são tipo ruins para ele, né? Armadura de anão. Acho que é ruim. É bom ele usar leather do que essas armaduras aí. Beleza. Estamos tranquilos. Não sei se eu preciso colocar a Old Keeper na mão dele. Ela dá menos dano do que a outra. Ah, ele tem destreza para usar o Falonjin, que é o arco. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu acho que ele não tem sobrevivência, mas ele faz veneno. Hum! Isso é importante, galera. Isso é importante, tá? O personagem assassino do grupo precisa de veneno no inventário, galera. Esses extrato de Death Root, ó. Coloca nas armas do cara para ele dar mais dano. Tem que ser assim que joga com assassino. Cara, a Daenerin deve ter muita quest para a gente fazer. Pense de isso, Zevran. Você pode ter entrado em uma possibilidade mais deliciosa para o seu futuro. Oh, você está dispensando de sucesso profissional agora? É simplesmente me ocorre que se, digamos, Alistair fosse ser o reino de Ferelden, ele pode ter necessidade de alguém de seus talentos. Do que eu conheço de Ferelden, parece que há uma diferença entre o que ele precisa e o que ele quer para fazer use of. Se Alistair becomes king, ele não seria por nenhum brilhante no seu parto. Quem coloca ele lá, agora é o que vai precisar de você. Hum, hum, hum. 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 E, de repente, isso faz a ideia ainda mais intrigante. Caramba! A Morrigan e o Zivran são dois loucos, né? Falando sobre o Alistair ser rei. Bom dia. E essa mulher não fala nada, não? Pô, o Zivran não abre... Putz, olha só. O Zivran parece que não tem lockpick, né? Deixa eu ver aqui. Ele não tem lockpick, galera. O Zivran é só DPS. Assassino e tudo mais. Vamos lá. Nosso mercado. Deneirinha grande, galera. O Zivran e o Zivran existam para servir o homem e nunca o governador. Os rolo e corruptos são eles que tomaram o seu dono e tornaram contra os seus filhos. Eles vão ser chamados Malificas, os dos dos acusados. Eles não vão encontrar restos neste mundo ou além. Eu estava chegando àquela parte! As mulheres falando de quem usa magia Quem usa magia pra fazer ruindade Tem que morrer Opa, missão da igreja Justiça no beco de trás Perdido em ação O pedido de fazil O empurrão de Loghain Ih, maluco Vamos lá Sister Justine Hum, quem é você? Hum, o que um curador faz? Relíquios sacredes Eu também procuro mais para adicionar a nossa coleção O que é mais difícil do que o que a gente chama Olha, religiões sagradas, é? Tem ainda religiões para serem encontradas depois de tanto tempo? Minha pensão é exatamente Mas eu estou perpétuavelmente amizou De como rapidamente as pessoas acertam Claims fantásticas de valor Um hawker na rua Claim de ter um cão de dedo de Andraste Andraste Em esta cidade alone Você poderia fazer o esqueleto de 10 profetas De as fingers alone Curators often accept them as genuinas Eu me preocupo com a autenticidade Ahn, tá bom Parece que esse tipo de emprego é bom, hein Ăn, você é t trorado Especialmente em um cão bem A cidade de Denrim Quando eu seria curador A uma maior chanta Em Orlais Eu pensei que o relic Ah, tá bom. Tchau. Essa mulher é aquele tipo de curadora que... Cuida de relíquias, né? Ela cuida de encontrar relíquias perdidas. Relíquias mágicas, tipo o dedo de um santo. É, sandália, essas paradas. É, rapaz. Por que a catedral tá fechada? Caramba, o que que tá acontecendo com seus amigos? Ah, o Templário tá doido de Lírio, o careca ali. Lírio faz isso com ele? Caramba, eu volto depois. O Lírio deixa os Templários meio doidos, galera. Esse Templário velho aqui, careca, ele só se lembra dos cânticos da igreja. Ele não se lembra de mais nada, só dos cânticos da igreja dele. Ah, a missão do Alistair é aqui. Ah, não, essa daqui, missões da Red Jane é outra. Vamos vir aqui. Tá o cara falando de roubar já. Alto Comandante Travis. Caixa de madeira. O que que você vende aí, doido? Olha só. Caramba, ele vende umas espadas boas. Espada meteorito. Ele vende umas paradas. Eu vou vender essa luva aqui. Essa armadura eu vou vender. Essa aqui deveria ir de um tchau. Eu vou ficar com o set Juggernaut todinho. Até eu conseguir usar as outras coisas. Um cinto que aumenta a penetração de armadura. A daga. Olha, o Zivra não precisa dessas armas. Ele é um melee. Eu vou comprar essa backpack aqui. Pra carregar mais itens. Manual do Benzaker. Silverite Rune. Não vou comprar nada, não. Ô, louco. Ei, mano. O cara me reconheceu de Ossaga. Cara. O Loghain mentiu. Então você vai compoundir slander sobre treason. Você darei smear Terran Loghain's word. Cara. Use a sua cabeça, doido. Os Wardens nunca ajudariam os Dark Spawns. Eu não gosto do seu tono, senhor. Mas... Você pode ser certo. Eu pode regretar isso. Mas eu não posso duelar alguém que pode ser culpado. Caramba, cara. Esse cara quase duelou com a gente. Por causa de mentira, doido. Olha o fake news aí. Vamos lá fazer a missão da irmã do Alistair. Estamos quase aqui na casa dela. É a casa dela? É aqui, né? Ah, não. Essa é a Red Jane. É outra coisa. Eu vou mostrar a caixinha. Uma sombra aparece e uma bolsa de moedas é trocada com você. A porta fecha. Caramba. Uma risada de criança. GG. Completamos a quest, que era da caixinha da Red Jane. Uh, Denerin. Uh, Companions. Alistair Family. Aonde que a irmã dele vive? Ela não vive aqui. Deixa eu ver aqui. Alistair te falou da meia-irmã dele, Goldana. Que ele compartilha a mãe. Ele sempre quis encontrá-la e falar com ela. Mas ele nunca fez isso. Agora a Alistair deseja avisá-la sobre o Blight, enquanto ainda tem a chance. Goldana vive em Denerin, perto da Alien Age. Onde é que é isso? Deve ser em outro lugar. Cara, eu vou explorar Denerin um pouco. Vamos dar uma olhada nesses botecos aqui. Rapaz, uma loja de magos. Olha. E aí? O que tem aqui pra comprar? Ahn, deixa eu ver as coisas que ele tem pra vender. Olha! Eles tem cajados bons, é. Tier 7. Cara, eu deveria comprar um cajado bom pra mim. Ahn, toque das chamas. Cajado de fogo bom. Mas é Tier 3, o meu é melhor. Mágica, constituição. Porra, dano de natureza é ruim, né? Sendo muito sincero. Na real, esse aqui Tier 7 é perfeito, cara. Armadura, feitiço. Cara, só tem coisa boa aqui, doido. Só tem roupa boa aqui de mago. Deixa eu ver o que eu compro aqui. Eu acho que eu vou comprar esse daqui do Tevinter, que é Spell Power. E vou comprar o cajado, mano. Pronto. Caramba, gastei um dinheirão, doido. Cajado Tier 7, maluco. Pronto. Cadê a Morrigan? Morrigan, meu anjo. Você vai usar isso aqui, que é melhor pra você. E você vai usar o Oak Branch. Pronto. Você tem um cajado mil vezes melhor agora. Cara, a gente tá muito forte. Esse cajado dá dano de gelo. Que lugar bom pra... O Zembran pensou que esse lugar fosse um puteiro, por causa do nome Maravilhas de Tedas. Caramba. Que idiota. Deixa eu ver aqui quanto a gente tá de força. 34. Vai demorar pra gente conseguir equipar Juggernaut 7. Vamos entrar aqui agora. Nessa... Ah, Genivich's House. Essa não é a casa da... De um tal... Padre ou freira. Que tava atrás da urna. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Que lugar é esse aqui? Meu covê foi enviado para Ostacar antes da batalha. Eu espero que ele seja bem. Então a mãe me disse e é ainda verdade. Que lugar é esse? E aí, bartender? Tem quest. O que eu posso pegar, estrangeiro? Er... O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Houve uma batalha... Out at Winter's Breath. Alguns dos Benormes bandidos juntos. Faltam contra os homens. Talvez um milhares no campo. Talvez um milhares no campo. Tern-Loghão ganhou um dia, ele disse. Mas há grandes perdas de ambos lados. É uma luta contra o Throne. Just como os antigos. Alguém precisa de ajuda? Talvez algo ilegal? Ele dá uma olhada de canto e te dá um bilhete do interesse do grupo. Olha só! R tem um pedido. Resolvendo problemas. O D. E R tem negociação. Caramba! Só coisa... Deixa eu ver aqui, ó. Entrega um saco com 15 extratos de toxina. Se livre dos corpos no armazém. Enquanto viaja, fique de olho por cartas de amor de... Ah! Essas cartas de amor eu já tinha... Eu já tinha dado uma olhada. Eu acho que eu tenho que pegar todas pra poder levar pra ele, né? Agora não dá pra... Eita! Quem são esses caras aqui? Mercenários! Eita! Mais coisa dos Blackstones. Notícias de Morte. Restocking the Guild. Maluco! Só quest boa pra gente pegar aqui. Esse episódio vai ser só a gente pegando umas quest maneiras aqui. Um denerim. Quem é essa mulher aqui? Eu não posso roubar ali o baú do cara porque o Zivran não abre baú, né? Você sabe, Alistair. Antíva tem uma longa tradição de Royal Bastards. Você não disse? Oh, sim. Eles levam guerras para cair o trono. Algumas deles se tornaram kings. Na verdade, eu diria que o atual Royal Line em Antíva stems from Bastard Blood several times over. Bem, você não está só choc full de useless trivia hoje? Mas, quando um Royal Bastard rears their head em public e declares themselves, muitas vezes vai para eles. Eu acho que eles ficam assassinados. Apenas as muito populares. E as não populares? Bem, eles levam por alguma forma, eu tenho certeza. Houve um cara que trabalhou muito bem trabalhando como prostituta baseado na sua resídua incalculação ao rei. Cargou uma fortuna. Eu não consegui ele, eu acho. Esse cincismo vai te servir bem, meu amigo. Espere. Muito bom, cara. O Zivran falando que a guilda de assassinos dele de vez em quando tem uma linhagem grande de bastardos trabalhando lá com eles. Talvez eu pudesse ter um teste com isso. E que de vez em quando um ou outro bastardo se declara rei e acaba morrendo em público. O que faz com que alguns bastardos acabem virando prostitutas porque a cara deles é parecida com algum rei. Aí eles acabam cobrando mais caro. Hehehehe. Você não abre, doido. Você não tem lockpick, né? Vamos sair daqui. Eu peguei um monte de quest com o cara aqui que eu vou completar depois, mano. Cara, Denerim tem muita coisa pra fazer. Vamos encontrar a irmã do Alistair. Ela deve estar em outro lugar. Ou... Olha só. Sara. Body bag. Tem umas missões de cadáver aqui pra sumir com o corpo aqui. Aqui tem alguma coisa pra gente olhar. Vamos ver. O Alon... Olha, tem um livro aqui. E aí, doido. Quem é você? Eu estou procurando o irmão Genivit. Brother Genitivi? Por que? Genitivi. Eu preciso das cinzas de Andraste. O Aramon precisa delas. Ele estava no trilho da Urna de Ashes Sagradas. Sim. Ou se ele encontrou... O Aramon só sabe. Eu não vi o brother Genitivi em semanas. Ele não disse nada. É alguém que ele não gosta. Eu tenho medo de algo que aconteceu. A pesquisa da Urna de Genitivi pode levar ele em perigo. Ih, mano. O cara... Mais um paladino que morreu tentando achar... Mais um templário que morreu tentando achar a Urna? Ahn... Por que a pesquisa da Urna levaria ele para um perigo? Caramba, mano. Ahn... Pra onde você mandou eles? Não, não me perguntem aonde eles foram. Você irá depois deles. E o que se o mal-luxo deveria te derrubar também? Essa pesquisa é uma cursa em todos nós. Algumas coisas não são pensadas para ser encontradas. Eu sei isso agora. Hum... Eu estou disposto a aceitar o risco de procurar o cara. Ahn... Então seja isso. O que ele disse antes de sair foi que ele estaria em uma igreja perto do Lago Kallenhard, investigando algo naquela área. Lago Kallenhard? O que ele estava investigando lá? Eu não sei. O que eu descobri quando passando a sua pesquisa foi que ele estava em uma igreja. Hum... Mas... Você disse que ele te falou... Isso? Sim. Claro que ele me disse. Mas eu também fui através de suas coisas para ver se eu pudesse encontrar outras coisas para os quais. Hum... Você parece nervoso. Você está escondendo algo? Isso não é verdade. Eu lhe disse tudo que eu sei. O Sr. Ginny TV me disse sobre o Lago Kallenhard. E isso é tudo. Hum... Quem? Quem é nós? Nós? Eu quero dizer eu. Não há nós. Não há nós. Bah! Por que eu mantenho essa charade? Eu lhe dei uma chance de se tornar um lado e esquecer de que você nunca ouviu de Genny TV e The Urn. Mas você persistiu. Agora chegou a isso. E só me desculpe, eu faço isso em seu nome. Maluco! Que cara louco! Que cara louco! Que cara doido! O cara atacou todo mundo. Deu até travada no PC aqui, cara. O cara tava fingindo, cara. O cara tava fingindo, cara. Esse cara tava fingindo. Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Esses caras tão matando. Eles tão matando... O culto do dragão? Que que é isso? Ah, tem um culto. Ah, não. O culto de dragões é o nome do livro, né? É um livro que fala sobre o cultoamento de dragões. Eu não vou ler, não. Vamos ver as coisas do... Genny TV, que é o... O cara aqui. Hierarquia da igreja. Não tenho interesse nisso. Ahn... Tem um baú. Eeeh! O corpo! Eeeh! Tem um corpo aqui. A pesquisa do cara. Um símbolo de Andraste. Maluco. Quest updated. O irmão Genny TV sugeriu que... Ele deveria ir pro Vila Arédio de Heaven. Nas montanhas para o oeste. Que ele teria algumas pistas no local da urna. O irmão Genny TV... Deve ter ido pra Heaven pra continuar a busca. Será que ele não morreu, não? Quem é esse cara aqui? Um corpo do verdadeiro Aelon. Ahn... Aquele cara ali fora não era o verdadeiro Aelon. Era só um assassino. Caramba, mano. Eu pensei que ele tivesse matado o irmão Genny TV. Esse aqui era um assassino doido. Então a gente já tem uma pista da urna das cinzas, né? Já temos uma pista das cinzas de Andraste. E temos que fazer a quest da irmã do Alistair. Vamos fazer primeiro essa daqui da... Da história. Quem são esses caras aqui? Olha um livro. Master Ignacio, quem é você? Um outro visitante no meu estômago. Enfim de pesquisar meus caras. Ahn... Quem é você? Master Trader Ignacio. Em seu serviço, bom senhor. Minha coisinha e eu... Têm conexões de trade ao longo das maras. Temos fernáculos, silvas, caras e muito mais. Cesar, você está lidando com as coisas de trade, eu estou lidando com outras aférias. Hum... Que aférias são esses aí? Business deals. uh... Cesar faz isso para que eu esteja livre das preocupações de nosso mercado. Hum... Você é de Ferelden, não é? Você não é de Ferelden, né? Não, eu não. Eu sou um trader no coração. Minha casa é a rua. Mas eu nascido ao longo das maras em Antíva. Há muitos, muitos anos desde que eu vi ela. Mas a rua... É uma melhor mistura do que a minha cidade de casa nunca foi. Ahn... O que você quer dizer? Nas ruas de Rialto, a vida é barata. Tão barata como o Docksideal e o Soiled Horse. Você pode viver uma vida mais longa aqui. E um homem tido pode fazer uma fórtula confortável em tempo. Com o Blythe, Ferelden não é exatamente segura, né? Um perigo prudente e prudente é me refrescante. Qual momento em Rialto, as ruas podem correr corretas, e muitas vezes fazem. Eu vou pegar o Darkspawn qualquer dia. Pelo menos você pode ver eles vindo. Caramba! Precisa de ajuda? Ahn... Não. Não ainda. Talvez um dia. Hãn... O que você tem na loja? Quer dizer... O que você tem de histórias? Mas a rua... É uma melhor mistura do que a minha cidade de casa nunca foi. Ok. Ele não tem nada pra gente. O que que tu vende? Hãn... Eu não sou refugiado. Hãn... Eu não sou refugiado. Hãn... Hãn... O que que você tem pra vender aí? Oh, sim. Olha só! Ele vende recipes de veneno. Ah, ele vende coisas boas, cara. Escajada é ruim. A Oath Keeper vai ficar no inventário. As roupas da Morrigan eu vou deixar também. Vou vender não. Eu vou vender umas paradas aqui. Tipo diamante... Rubi... Esmeralda... Topazio... Malakita... Isso aqui... Garnet... Quartzo... Essa pedra verde aqui... Vou vender tudo que tem pra vender aqui. Só o que não for... Só o que for presente vai ficar. Pele de lobo... Vende... Pele de lobisomem no caso, né? Beleza! Ele vem... Ele faz uns venenos... Ele vende uns venenos pra gente aqui. Vou pegar uns extratos de toxina que é da Quest. Beleza! Sargento Kylon tem uma missão pra pegar aqui, ó. Vamos ver a missão que esse cara tem. Eu queria falar com todos os NPCs. Hãn... Quem é essa mulher aqui? É tão bom estar em civilização. Você não pode comprar as missões. Eu vou falar com os NPCs aqui. Lile... Lizelle. Bom dia. O mercado está calmo. Restem aqui. Eu tenho a melhor seleção de flores e... Para uma vinda, talvez. Roses podem abrir qualquer mulher. Você sabe? O que que você tem aí? De onde que tu é? Ela é de Orlé, que é uma cidade rica, né? Um lugar rico. O que que você tem aí? Ela não vende nada. Ela só tá me indicando os lugares. Beleza. Nada. Não tem nada aqui. Vamos vazar aqui. Eu não posso abrir os baús, porque o personagem... Esse personagem aqui não arromba baú. E provavelmente o baú é de alguém, né? Vamos... É a casa da irmã dele. Vamos ver ela. Vamos, vamos. O Alice não sabe o que pensar, né? Da irmã. Vamos entrar! Ontem. Eita. Éita? A bita. Não tem Ekonomiko que não se fosse... ajustado a limão para usar? Eu costumo três bens em um entorno, para você não encontrará melhor. E não percifique o que aquelaiczidade certo. A natalya te diz não. Ela é só particular e larga o seuBS. Eu não tenho nada de usar. Eu tô aqui. Eu sou Alistair. Eu sou... Bem... Isso parece meio estranho. E... Sim. Não. Espera. Meu o que? Eu sou Goldana, sim. Como você sabe meu nome? Que tipo de tomfooler você está com o povo? Ele travou, mano. Ele está dizendo a verdade. Escuta ele. Olha, nossa mãe, ela trabalhou como servante em Redcliffe Castle há muito tempo atrás, antes de morrer. Você sabe disso? Ela... Você? Eu sabia disso. Você? Mãe. Eles me disseram que o bebê era morto junto com a mãe, mas eu sabia que eles estavam mentindo. Mãe disseram que eu era morto? Quem? Quem disse isso? Eles no castelo. Eu disseram que o bebê era o reino, e eles disseram que ele era morto. Me deu uma corda para abrir a boca e me enviou a caminho. Eu sabia disso. Eu me desculpe, mas eu não sabia disso. O bebê não morreu. Eu sou ele. Eu sou seu irmão. Caramba, mano. Eles disseram para a irmã dele, irmã mais velha, que a mãe e o bebê tinham morrido. E ela, esse tempo todo, achou que o irmão não estava vivo. Deram dinheiro para ela ir embora e ela vazou. E agora ela está culpando o Alistair pela morte da mãe. Não é a culpa dele. E você e o nome do bebê são você. Um servante dele para levar todas as suas riquezas, eu esperava. Ei, não fale com ele assim. Ele é meu amigo. E um guarda branco, como eu. Oh, eu entendi. Um princípio e um guarda branco também. Quem sou eu para pensar mal de alguém tão alto e forte comparado com mim? Eu não conheço você, garoto. O seu pai do rei forçou-se em minha mãe e a me levou-a de mim. E o que eu tenho para mostrar para isso? Nada. Eles me mataram bem. Eu deveria ter me contado a todos. Eu tenho cinco males para alimentar. E se você puder ajudar com isso, eu tenho menos de você. Eu... eu estou desculpada. Eu não sei o que dizer. Caramba, mano. Goldana, Alistair veio aqui para encontrar uma família. Bem, então ele encontrou-se. Eu sou a irmã. Mas o que você me diz para mim, garoto? Except a pessoa que levou a minha mãe, hein? Você acha que eu desejo ela morta? Eu nunca queria isso. Eu não tenho a vida que você acha que eu fiz, Goldana. Eu acho que não. A baira é ainda um baira, não é? Mas... Eu tenho cinco males para alimentar e não tem tempo para alimentar eles. E me promete você isso, Goldana. Eu vou fazer o que eu puder. Speak para quem eu puder, para garantir que você e seus filhos são cuidadosos. Hum, isso parece tudo bem e bem, mas você tem que me desculpá-se. Se eu não me desculpá-se, eu não posso te dar mais do que isso. Eu... Vamos lá. Eu quero ir. Adeus, irmã. Nossa. Não foi o encontro... Tão bom, né? Caramba, mano. Eu não sei o que te dizer. Me desculpe, Alistair. Caramba, coitado do Alistair, mano. Ficou chateado com a irmã dele, Goldana. Porra, imagina você encontrar sua irmã, descobre que você não está sozinho no mundo e ela é mó escrota com você, tá ligado? Querendo culpar você pelo que aconteceu com a sua mãe que morreu e tudo. Caramba. Vamos fazer essa missão aqui de se livrar do corpo aqui. Vamos lá. Vamos jogar o corpo aqui fora. Engraçado que o boneco pegou o corpo, guardou e é isso. Vai jogar no poço agora. Esse é um bom lugar para jogar um corpo fora. Vai lá. Meu, que barulhão. Carai, que barulhão, cara. E agora? Tem outro? Peraí, clicar aqui de novo. Ah, tem que pegar outro corpo, porque só tinha um. Beleza. Vamos fazer essas sites aqui. Essa do corpo a gente já fez. Vamos conversar com... Ah, foi embora o cara. E aí, maluco? Bom ver você de novo. Ih, missão de mago. Blood warning. A gift of silence. Have you seen me? Caramba, quanta missão a gente tem, hein? Deve ter outro corpo espalhado em outro canto do mapa aqui para a gente pegar. Vamos ter que procurar. Who the courier? E aí? Meu cliente aprecia a sua generosidade. Tá bom. Tá bom, doido? Quem é? Tá bom. Tem coisas para cá, ó. Puts, eu tenho uma missão agora de caçar blood mages, mas primeiro vamos vir aqui. O mercado está realmente ruim. O mercado está sempre precisando, né? O mercado está muito importante para o trabalho de caçar. Ou menos com o Arl Hau. Ou menos com o Arl Hau em charge. Como que eles são piores? Caramba! O que ele tá falando basicamente é que os homens de um ar estão fazendo a segurança da cidade e eles são piores do que os bandidos? Vamos ver se ele precisa de ajuda pra prender os caras. Hum, tá bom. Hum, qual o pagamento? O que você quer que eu faça? Hum, onde é que eu assino, Sargento? Obrigado, Warden. Feliz hunting. Ok, então tá. Temos um bordel chamado A Pérola, que a gente já teve, The Pearl. Hum... E nesse lugar tá cheio de bandido arrumando problema. A gente tem que ir lá dar uma surra nos caras. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. Vamos... O que que esse cara tá fazendo aqui? Traz sua atenção em outro lugar. Meu negócio não te preocupa. Hum, eu tenho algo que pode ser do seu interesse. Uai, o que que foi que eu dei pra ele? Ah tá, eu mandei os 10 Lyrions pra ele. Isso aqui é coletiva dos magos, é coisa que a gente precisa fazer. Eu vou ter que fazer mais poções de Lyrion agora, galera, que eu fiquei sem. Ah... Eu vou precisar de Lyrion Dust. Mas não tem problema não, a gente consegue. Vamos vir nessa casa aqui. Uai, não abre? Como é que abre? Como é que faz isso aqui? Essa casa aqui. Vá para as quatro casas. Ah, não, não. Tem que marcar as quatro... Ah, tá. Pronto. Tem que marcar as quatro casas como casas de Blood Mages. A coletiva dos magos mandou a gente fazer isso. Marcar a casa de quem... parente de... quem é parente de Blood Mage ou alguma coisa. E aí, Sarah, o que que você quer? Ah... Puts. Eu tenho uma carta dos Blackstone Irregulars. Tudo bem. Deixe-me dar uma olhada. Por que? O que ele fez para descerrar isso? Ih, o marido dela morreu, tadinha. Era a carta que eu tinha que dar... A carta que eu tinha que dar... Entregar para ela era a de dizer que o marido dela morreu. Essas missões de Denerim são bem rapidinhas, galera. É muito bom fazer essas missões. Eu adoro fazer elas. Vamos ver se dá para comprar Lyrion Dust em algum NPC aqui. para a gente poder craftar poções de mana. Esse cara não vende, né? Ele não vende Lyrion Dust. Pode Lyrion. Mas alguém tem que vender isso para mim. Alguém devia vender isso para mim. Vamos vir nessa loja aqui que a gente não veio ainda. Mas alguém que não teve, né? Vamos ver. E vai eu ver. É uma pergunta religiosa, não é acadêmica. Você está brincando, certo? Um 5-year-old poderia responder essa pergunta. Você não conhece mais do que um filho? Eu não cuido nada pela sua religião, e este jogo de sua é terminado. Oh, como os poderes se desculpem! Caramba! Qual é o nome da esposa do marido de Andraste? Andraste era uma religiosa, ela provavelmente não tinha marido. Bem-vindos, amigos! Bem-vindos ao Emporio Wade! Nós temos as armaduras mais finas no Denerum, talvez em toda a Ferelden. Como podemos ajudá-lo? Especialmente! Ele vende armaduras, esse cara. Rapaz. Vou vender esse escudo aqui. Olha. Itens de Silverite. Ele vende umas paradas boas aqui. Ele vende umas paradas muito boas, só que eu não vou comprar nada ainda, não. Ele vende só armaduras. Caramba. Esse cara trabalhando, esse tal de Wade, não gosta de cliente incomodando ele. Me fala um pouco sobre esse cara aí. Welcome back. You're looking for fine... You're obviously not from around here. Wade is possibly the most brilliant armorsmith in all of Ferelden. That's not true, Herin. The dwarves of Orzammar make the finest armors around. These piles of rust droppings you force me to make are worthless compared to their work. You never let me have the time, the materials, to make something special. Customers expect their armor in a timely fashion, not years late like the last time. That happened once, just once, and you never let it draw. Caramba, mano. Uh, quem é que manda aqui? I am. Wade owns the Emporium, but without expert assistance and, well, prodding. Let's just say the Emporium has improved substantially with our partnership. But I do miss the good old days. I could really take my time to make quality. Oh, by all means you can return to them. And to the gruel you used to fancy. No, no. Sorry, Herin. Caramba, tchau. Come again. Beleza. Esse tal de Wade, ele é um mestre ferreiro que precisa de atenção pra fazer as coisas dele. Senão ele fica puto. Vamos lá. Bom, é o seguinte, galera. Sobrou uma missão pra gente fazer agora, que o guarda deu pra gente fazer no The Pearl. Que é esse... Cadê o lugar? É o nome de um puteiro que tem aqui. Acho que é esse daqui, não é? Acho que não é essa daqui, não. Essa taverna aqui. The Elven Alienage. Aqui tem uma... Um bairro de elfos aqui. E um pôster do Grey Warden. Não acredito nas... Não acredito nas mentiras. Os Grey... Olha isso, mano. Um pôster falando mal da gente, cara. Tem um bar aqui. Eu não sei se é o bar certo. Deixa eu ver aqui na quest. O bicho. Um... Esse puteiro fica no distrito das docas O distrito das docas Deve ficar pra outro lugar Mas por enquanto eu vou vir aqui Porque eu acho que tem uma missão pra completar Não acabou ainda a missão de esconder corpo A gente vai ter que voltar lá pra fora E pegar os corpos que estão faltando Vamos lá A gente tem que vazar daqui Dessa parte da cidade aqui Se é que dá pra sair daqui, né Será que dá pra passar por aqui? Ih Mensagem de quem? Caramba, o moleque não falou The trial of crawls Que que é isso? Uma caixa de mensagens foi entregada pra você Com uma mensagem criptografada Dizendo que se estiver interessado em trabalhar Com os antiva crawls Você deve ir para A sala de trás do Gnal Noble Tavern Ih, maluco Pera aí Eu tenho que ir pra sala de trás dessa taverna aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que tem aqui E aí, maluco Ah, o mestre Ignácius Pera, esse é aquele cara de lá de fora? Tá, eu tô ouvindo Ferelden é um lugar ocupado Ferelden é um lugar ocupado Blight, guerra civil, outras mayhem Muitas pessoas não estão se juntando Às vezes eles realmente não se juntam Às vezes eles realmente não se juntam Talvez eles querem fazer algo sobre isso As pessoas que lidam com esse tipo de coisa Podem se juntar realmente ocupado Uh Continua Hum, como que isso funciona então? Ele quer que eu trabalhe para os assassinos, mano Se eu fizer isso pra você Eu não quero mais assassinos atrás de mim Caramba, eu não tenho muita escolha então Se eu quiser que os contratos em cima de mim desapareçam Tá bom, me dá o pergaminho There you go Makes for fine reading You're a cautious little weasel, Ignacio What's your angle? If you're playing us false My dance is not for you I need to be real Honest Sometimes And I can say I haven't asked anyone to do anything I've just given someone Something interesting to read And do you think that will save your hide when they nail it to a wall? You are already dead in my eyes, Horsan Take care that I don't learn otherwise If that's all Luck be to you Cara, ele me deu um pergaminho O que se eu ler o pergaminho? Isso são contratos de matar pessoas, né? Caramba Vamos ver a quest Ok Hum Esse cara trabalha O cara que ele O meu primeiro alvo trabalha pro Logaine, mano Olha o que ele tá escrito na quest O primeiro teste O pergaminho direciona você contra um homem chamado Pydan Ele tá intocado no puteiro chamado Perola Ele está trabalhando com algum tipo de esquema na sala de trás E você deve procurar por um dos posters dele de Grey Warden Perto do mercado pra ganhar acesso Pydan trabalha Pydan Trabalha pra Logaine e sem dúvida terá reforços Maluco Se ele trabalha pro Logaine, então não deve ser tão ruim assim Completar essa missão Bom Eu fiquei meio receoso em aceitar essa quest Porque eu pensei Um assassino, mano É isso que eu vou fazer Mas agora sabendo que esse cara Ele vai Ele é um Um servo do Logaine Por que não, né? Por que não? Oh, esse armazém aqui eu não entrei Vou entrar aqui Tem dois lugares que eu tenho que ir Nesse armazém E na loja do mago ali Pra comprar Lirium Lirium Dust Pra fazer poção Olha só Baú Tem vários baús aqui pra gente abrir Um arco Tem um corpo aqui dentro, galera Uma mace Vou vender Obviamente Não vou ficar com ela Esse cara aqui, mano Matou esse cara aqui Beleza, vamos lá No que que a gente se transformou, mano Escondendo o corpo Vambora Bom Esse foi Aparentemente O último dos cadáveres Escondidos Agora o que a gente tem que fazer É jogar ele fora Lá no poço E depois ir pro outro lado Do porto, né? E lá no porto A gente consegue fazer O resto das missões Que tão faltando Será que jogar o corpo Aqui no poço É uma ideia inteligente? Eu acho que não Mas vamos lá Beleza Falta mais um corpo ainda, galera Vamos lá Vamos pra Vamos pra região portuária De Denerim Se é que a gente consegue Chegar lá, né? Será que o jogo Deixa a gente chegar lá? Caramba Eles tão falando Da história do Aramon E dos mortos-vivos Lá em Denerim Vamos falar Vamos ver isso aqui Que é o pôster Os grifons Os grifons Se levantarão novamente Acho que é isso Que tem que ficar de olho No pôster aqui Ah, mano Eu quero entrar Ahn O que que os elfos O que que eles fizeram Dessa vez? Houve uma união elven Não tem medo Não tem medo Para atacar O único filho do Arl O único filho do Arl O que ele matou Com a família do Arl Com toda a família de Urien morta O regent O regent Apontou o Rendon Hau De Amaranthine O novo Arl De Denerim Não posso entrar Será que do outro lado Foi bom? Foi bom Opa Dá sim Ó Market The Linen The Pearl Olha só Dá sim, mano Deixa eu salvar primeiro Que eu tenho que reiniciar o jogo Que ele tá dando umas travadinhas Vamos lá Vamos lá Já reiniciei Vamos lá no The Pearl Que é esse Esse puteiro aqui Resolver o problema dos caras Olha como o Denerim é grande, galera É muito bom vir em Denerim E resolver as tretas aqui Ahn Olha O cara tinha dito pra mim Pra eu não matar ninguém Uai A Morrigan falando besteira Ahn Vamos lá Ok Entreguei pra ele alguma coisa aqui Ei, toquei isso aqui Que que é isso, cara? A mulher tá Que é isso, cara? A mulher encheu os caras de porrada Ainda falou Agradece por eu ter pego Por eu não ter Por eu ter pego só teu dinheiro, trouxa E olha o que nós temos aqui Come to apologize For leaving me bereft Of my lord husband And then vanishing Without a trace You know It was just business, Isabella Business that turned out Well for you, I see You inherited the ship I take it Hm I suppose I never did like The greasy bastard And the siren Treats me far better Than she ever did him Ahn Vocês dois se conhecem Indeed This is Isabella Queen of the Eastern Seas And the sharpest blade in Lomaren And Isabella, my dear You will no doubt be amused To discover that I am traveling With a Grey Warden A Grey Warden? Charmed Ok Suas habilidades de luta São impressionantes, Isabella I assume you saw that little drama And none of these poor brutes Has ever proven a match for me They are too clumsy And predictable I fight with quickness And wit Rather than with brute force And strength I call myself a duelist Because I honed my skills In duels with warriors I encountered over the years Ahn Eu poderia duelar com você? As I said It is better to avoid being hit And it is best not to get into fights at all Ah tá Ela não quer entrar na luta Ahn Então Me ensino o que você sabe An unusual request Coming from a fearsome slayer Of Darkspawn I am flattered That you wish to learn from me Sweet thing But I have watched you And you seem to lack A particular grace That is required You are accustomed To doing battle A certain way Yes? I can teach you some basics Perhaps you can pass it on To someone who might be interested In what I have to offer I do however Wish to get to know My potential student better So we shall call for a drink And you will honor me with a game Caramba Ela quer beber comigo E me conhecer melhor Oh loco Hmm Tudo bem Que jogo Ela vai roubar Deixa que eu Eu mexo nas cartas Ahn Vamos lá Shuffle the cards É um jogo de cartas Que ela quer jogar comigo Eu não Ahn Vamos continuar Hum Ela vai roubar a gente Vamos lá Ah The Angel of Death Card The game is over We must show our hands Ah Quite a good hand Sweet thing Perhaps enough To best a lesser player I have four nights Roses Ages Sacrifice And wisdom It beats your hand Still undefeated After all these years Will I never meet my match Caramba A gente jogou seu jogo Agora me ensina Not so fast Sweet thing I'm not sure I know you yet Come Another game Outro jogo mano Tá bom Eu sou burro mano Vamos lá Ahn Você mexe nas cartas Eu vou perder Essa mulher vai acabar comigo Ela tá roubando Ganhou de novo Essa mulher roubou Cara Você trapaceou Agora Não há necessidade Para essas Accusações Você é simplesmente Um jogador inexperienced Você vai melhorar Com a prática Ahn Acho que chega Acho que chega né Filha da mãe mano Trapaceira Acho que eu teria que jogar com ela Várias vezes Para ela Para ela me ensinar Alguma coisa né Olha Eu não quero matar Ninguém Eu vou ter que falar Com esses caras aqui O jogo manda a gente Dar uma surra nos caras Vamos salvar É Eu vou lutar com eles Eu não quero matar Nenhum desses veteranos aqui Vamos lá Esses caras estão dando problema Ahn Por ordem dos guardas Vocês tem que sair daqui Os nobres precisam de soldados Confiáveis Não Bêbados Idiotas Ah lá Convencemos Convencemos eles Ao invés de De ter que brigar com eles Eles vazaram Vamos conversar com os NPCs aqui Desse Dessa parte aqui Eu esqueço de segurar o tab Para ver os itens que tem no cenário Daí eu fico procurando no olhômetro Eita Qual que é a senha Os grifos vão Os grifos Acenderão novamente Abriu Vamos lá E aí maluco Maluco Tem um Kunari com eles Logaine mentiu Sobre os Grey Wardens For what it's worth I believe you Not that I particularly care We're not common guards Warden We're How's elite Shavra Tenant And Jarvi Let's kill ourselves A Warden Caramba Filho da mãe Taca fogo em todo mundo Caramba Doido Os caras sabiam Que eu Eu era inocente E mesmo assim Resolveram me atacar Pegamos as ordens Do peidão Do peidão aqui Os caras safados Mano Beleza Não tem mais nada Pra fazer aqui Nesse bar aqui galera Não tem mais Nada Pra fazer aqui Antes da gente ir Fala com a mulher Não pera ai mano Eu não vou Não vai ter esse tipo de diversão Aqui nesse vídeo não senhora Desculpa senhora Vamos falar de novo com a Isabela Se ela trollar a gente Como você virou Capitã do navio Ela tem um navio Pra vazar do Blight né Você é uma excelente lutadora Por que tá fugindo Como Grey Warden Eu não posso simplesmente Me dar o luxo de ir embora Caramba Eu ouvi que você é uma duelista Você poderia me ensinar Não tem outra maneira De nos conhecermos Nós poderíamos ir pro seu navio E ir pro deck debaixo Eu quero aprender A habilidade de duelista né Olha Eu quero ficar com a Isabela Sozinho Maluco Eles foram pro amor Aí voltaram Tá bom Tudo bem Me ensine Ela vai me ensinar A classe de duelista Agora Ah lá Especialização de duelista O Zivran Desaprovou Porque ele provavelmente É Não gosta né É De meninas É isso Vambora daqui Obrigado Isabela Pela Por ter me ensinado Bom Vamos vir aqui Nesse beco aqui A gente tem que lutar Contra uns caras Antes da gente voltar lá Pro Pro cara lá E avisar pra ele O que que tinha O que que aconteceu Com os guardas A gente tem que fazer Umas lutas aqui Nesses becos aqui Caramba Porradaria Galera Meti uma bola de fogo Ali Porque eu não tenho medo Não Maluco Ah tem mais um carinha lá Atirando na gente Os caras não gostaram Nem um pouco De receber ordens Caramba Obrigado mano Ele me pagou Cara Os caras Simplesmente Resolveram Atacar a gente Que loucura Olha o machadinho 27 de força Ah Odi Esse machado Parece ser bom Ah Tier 6 Maluco Ah Melee critical damage Fire damage Vou colocar no Alistair Vou colocar no Alistair Por enquanto The green blade Acho que é bom Pro Zivran Pronto No lugar da long sword Dele Caramba Os caras que a gente Mandou vazar Ficaram putz Mataram Tentaram matar a gente Bando de idiota Cara Bando de abobado Beleza Grande Tem um líder De uma gangue Aqui A gente vai ter que acabar Com alguma gangue Aqui nesse beco Aqui Eu vou estar fazendo Denerim toda Tá galera Não sei se vocês Estão percebendo Onde está Onde está Os caras tão puto vindo pra cima da gente, ó. Vamos dar rejuvenate no Alistair. A Morrigan não fica sem mana, né? Vamos fazer ela sugar a vida de quem tá perto. Eu esqueci que a Morrigan tem que sugar a vida de quem tá perto com a habilidade passiva dela. Como ela não tem como ativar essa habilidade no começo, porque a gente tá sem as paradas táticas, né? A gente vai ter que descobrir uma maneira de usar na hora que precisa usar. No caso, ela tem duas aqui. Death Magic e Rock Armor. Rock Armor é importante, mas Death Magic também é, pra mana. Ela usa os cadáveres dos caras. E aí, moça? Eu trouxe essa carta dos Blackstone Irregulars. É outra esposa, galera. É outra esposa que perdeu o marido, coitada, velho. Deneirinha é cheia de mulher que perdeu o marido, né? Vamos marcar a casa de mais um Blood Mage. Pronto. Quest updated. Deve tá faltando mais um mago em algum lugar, ou a gente tem que buscar a recompensa. Vamos vazar. Essa carta aqui não abre... Essa porta não abre, não, né? Aqui não tem mais nada pra ser feito, não. Vamos sair desse beco aqui. As pessoas que moram nesses becos aqui sofrem, né? As gang... As gang são tudo violentas. Vamos vir pra cá. Beleza, já tem Gang Member ali, mano. Olha isso. Deixa eu usar aqui o Rejuvenate no Zivran. E vou usar no Alistair o Rejuvenate no Zivran. O outro aqui. 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 GG. Marca mais uma porta. O Alistair o pôr de nível. Será que eu consegui equipar o set... Nossa, vai faltar um ponto de força pra equipar o set Juggernaut. Vamos pegar Survival. Isso ajuda... Ajuda o Alistair com bônus de sobrevivência. Toda vez que um guerreiro cai em batalha... Toda vez que ele mata alguém, ele recupera estamina. Isso não é tão bom pra ele. Tipo, isso é até legal pra ele, mas... Isso que eu não vou pegar, não. Olha... Mental Fortress parece ser melhor. Deixa ele imune a debuffs. Na real, não vou pegar isso agora, não. Eu vou pegar isso aqui, ó. Shield Expertise. Pronto. Agora o Alistair é muito mais... Forte no Melee. Eita, maluco. Eu comi aqueles biscoitos salgados, cara. Aquelas porra daqueles... Não é Cheetos, não. Aqueles biscoitão salgado, minha garganta tá toda... Como é que se diz? Cheia de tosse por causa do sal dessa porra. Vamos lá. Mais uma missão aqui. Esse aqui, será que ele é marido de alguém? Ah, não. Isso aqui eu tô cobrando os magos, né? Ou as pessoas que pertencem ao grupo dos magos, né? Vamos lá. Mais um beco. Eita, tá cheio de gangbangers aqui, hein? Tá cheio de gangbangers aqui. Bom, eu vou fazer um inferno lá do outro lado. Você! Nós vamos enviar os garotos para o que você estávando. Ah, não precisa. O boss diz que matem eles! Na verdade, pensando bem, precisa. Vamos lá. Terremoto e inferno. Maluco, o Alistair morreu, coitado. Eu não vi que o Alistair morreu. A líder da gangue parece que arregaçou ele ali. Eu não vi que o Alistair tinha morrido, cara. Vou ter que me curar com o Zivran, coitado. Zivran é esse que eu não coloquei os venenos no inventário. Eu não coloquei a poção no inventário. Eu não coloquei... Pronto, coloquei veneno na arma agora. Mano, como que o Alistair morreu, coitado? Eu vou dar rejuvenate na Morrigan, para ela ganhar mana. E vou bater nos caras ali. Eu vou bater nos caras ali. Cura. Eu não sei como que o Alistair conseguiu morrer ali, sinceramente. Normalmente, ele não morre, não. Ué, o que que esse cara tá fazendo morto aqui? Ah, o jornal dele. Ih, mano, um Templário. O último pedido. Tadinho do Templário, tá pelado, mano. Mataram o Templário e pelaram ele inteiro, galera. Bandido é um bicho desgraçado, né? Os caras fizeram só de ruindade. Me lembra minhas épocas que eu roubava maracujá. Eu roubava maracujá só de ruindade. Eu nem comia. Eu só roubava de ruindade. E aí, mulher? Beleza. Falei pra última das mulheres aqui que ela tem que ir embora. E que missão é essa do Templário que a gente ganhou, hein? Você ache e erradique o Maleficarum no Alien Age. Você encontrou um jornal queimado de um Templário chamado Sir Fryden. Nele, você aprendeu que Fryden desafiou superiores dele ajudando um homem a investigar, um Blood Mage, blá, blá, blá. As investigações levaram ele a um prédio deserto no Back Alley. Tá bom. Eu tenho que ajudar ele a lidar com os Blood Mages na cidade aqui. Meu amigo. É aqui? Acho que é aqui. Tem que falar com esse maluco aqui. Eu estou aqui pelo Blackstone Irregulars. Eu estou aqui pra... Eu vou entregar você por deserção. Eita, fudeu. Rapaz, eu não quero morrer aqui, não. Esses caras estão batendo muito. Regeneração, pra eu durar mais tempo. Caramba, o cara estunou todo mundo. Beleza, esse cara, ele... Era um desertor, né? Roubou os suprimentos da Guilda e desertou. Acho que essa era a última quest dos Blackstone Irregulars. Agora eu preciso achar o cara que matou o Templário. Pronto, vamos deixar ela ativa. Deixa essa quest ativa e agora a gente tem que ir até o local dela. Ele tá... O cara tá em algum beco. O cara que matou o Templário. Em algum desses becos aqui. Ah, tá aqui, pô. Deserted Building. Ei, combate. Ativa tudo pra não morrer. Acho que tá bom. Vamos só lutar aqui, vamos lá. Boleta de Fuego. Nossa, armadilhas. Olha. Tá bom, vai lá. Não, Morrigan. Não fica aí não, Morrigan. Vou curar os Ivran, porque ele apanha mais. Boa, armadilha já era. Boa, armadilha já era. Caramba. 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 Morreu todo mundo aqui, galera. A gente chegou aqui no tal do local que tem o prédio deserto. Resta saber se vai ter alguma porta pra gente entrar. maluco, esse episódio tá rendendo, cara. Pensei que esse episódio fosse acabar rápido. Peraí. É aqui ou não é? Ué, é aqui ou não é? Ah, tá. Eu fui pego no meio do caminho. Que burro que eu sou. Eu fui pego no meio do caminho. Ah, é. Chegamos aqui na casa do Maleficarum. Do mago das trevas. Ih, maluco. Vou salvar aqui pra não me ferrar, galera. Vai tomar boleta de fogo na cara. Ah, mano, tomei stun. Vai se fuder, vai se fuder, cara. Vou ter que derrubar aqui com a bola de fogo. Não adianta. Nossa, a Morrigan, ela fez a coisa certinha ali. Que é atordoar o cara ali. Ah, mataram a Morrigan, cara. Porra. Ah, mataram a Morrigan. Ah, mataram a Morrigan. Caramba, cara. Sim? Que droga. Como que você deseja. Esse não era o Blood Mage que a gente precisava matar. Esse era um deles. Eu vou pegar ele. Esse era um dos guardas do cara. Vamos lá, Morrigan. Ativa aqui. Acho que eu vou ativar só a Rock Armor com ela, na moral. Arcanic Shield. Vamos salvar de novo pra não dar merda aqui. Abriu. Esse lugar é grande, cara. O cara tá lá no fundo. O nome desse episódio vai ser uma baguncinha em Denerim. Porque o tanto que a gente tá andando aqui não tá no gibi, galera. Deixa eu andar, deixa eu andar. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu simplesmente fui stunado aqui na porta aqui. Meu, consegui. Não acredito. Eu não acredito que eu consegui, cara. Regen. 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 Eita. Eu fui stunado, mas eu consegui me curar antes. Uma desgraça. Maluco. Quase que esse corredor aqui acabou comigo, cara. Quase que esse corredor aqui me matou Deixa eu ver um negócio aqui rapidão Inventário Zivran Botar uns anéis aqui nele, vai Só pra enfeitar Maluco, olha isso Eita, uma bola de fogo Estilhacei o maluco ali Cara, que habilidade boa da Morrigan Ela tá usando e tá funcionando perfeitamente Eu não consigo tacar a bola de fogo em cima Pronto, mesmo acertando todo mundo, foi Boa, vai lá Alistair Filho da mãe, armadilha Filho de uma égua, mano Tinha uma armadilha bem ali Pisei nela, fiquei preso Fiquei minutos preso ali na armadilha Minutos não, só alguns segundinhos Tamo quase lá Tamo quase chegando no assassino Maluco, é grande esse lugar, hein Petrifico! Quebra O que que esse cara tá fazendo ali, mano? Ele tá conjurando alguma coisa Hum, ele conjurou o lightning dele Parece que eu morri, doido Parece que eu morri, doido Parece que não tem mais nada aqui Nem uma armadilha Ai, carai Era óbvio, né? Era óbvio, não era? Não era? Era meio óbvio que ia ter armadilha aqui Era meio óbvio que ia ter armadilha Ah! O que? Ah! 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 Ahata que isso vai ter Ah! Beleza, eu não consigo abrir nada Porque eu não tenho a Leliana Eu vou ter que voltar aqui mais tarde com a Leliana E abrir tudo isso aqui Isso aqui é uma trap É ótimo ter uma trap Volta pra cá Volta pra cá Fica aqui Não sejam estúpidos Meu, eles vão pra cima Eles são muito burros Eu tô tendo que curar os caras Porque eles foram pra cima do fogo É brincadeira Eu não sei o que fazer aqui, mano Eu fiz o melhor que eu pude O Mabari me matou Olha que legal O Mabari simplesmente pulou em mim e me matou Não teve nada que eu pude fazer O Mabari se jogou em cima de mim e morri Deixa eu ver o que eu faço aqui Horror Não tem que finalizar Se cura Você se cura também Com uma grandona aqui Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Esses caras Estão de sacanagem, né Não tem muito como lutar contra eles Mas vamos lá Aquele Blood Mage Tá Beleza Paralisei o babaca lá Poção Quebra, doido Quebra Não quebra O cara simplesmente não consegue quebrar essa Essa barricada aqui, mano Eu vou morrer Provavelmente Não, não morri não Tô vivo ainda Os caras estão batendo até quebrar Mas não vai quebrar não Boa, matei o cara antes de sair a magia Boa, quebrou Desgraça Mata logo Caramba, doido Vou dizer um negócio pra vocês Isso aqui foi difícil, cara A próxima sala parece que vai ser pior ali Cadê o meu personagem? O Mabari tava bugado Sugando o corpo dele ali Mordendo o corpo dele ali Faz isso rápido Meu amigo Vamos utilizar as duas defesas aqui Pra não morrer nessa próxima porta aqui, galera Vou ter que dar aquele save maroto aqui Porque eu acho que vai dar merda aqui Se a gente não salvar Eu tenho que dizer pra vocês Mesmo sabendo que não vai pegar Bill Eu adoro episódios grandes, cara Eu tô preso Eu tô agarrado aqui Ai, caralho Ai, meu Deus do céu O cara tá com a bola de fogo em mim Igual eu joguei nele Injusto, mas porra Ô, Moriga Pelo amor de Deus, né, Moriga Vem pra cá, né, Moriga Porra, Moriga Ah, morreu Não deu Já era Vamos ter que voltar o save aqui Mataram a Moriga agora Tadinha, velho Vamos lá Boleta de fogo aqui Ah, morreu Ah, morreu Beleza, o grupo inteiro levantou Mas a batalha não acabou Que merda Vamos lá Vamos lá Bola de fogo aqui O grupo inteiro morreu de novo Cara, que viagem aqui Que tá acontecendo aqui Vamos lá Oh, caralho Oh, caralho Beleza, consegui Tocar fogo nos dois Maluco Que batalha ferrada A gente tá morto com os debuffs agora Vai lá, Moriga Suga toda a energia dos caras Bom, a última batalha vai ser aqui Nessa sala Não, aquela é a penúltima batalha, mano Que isso, jogo Tá ficando cada vez pior Tá ficando pior Tá ficando pior, mamãe Ah, vamos lá Willpower Pra poder Usar as magias Eu já deveria pegar Skills de Arcane Warrior, né Vamos pegar Já que é a especialização Com a qual eu vou Jogar, né Ah, eu tô com vários debuffs aqui Deixa eu ver Moriga A Moriga tem que usar Um Injury Kit Não dá mais pra usar O Minor Vamos usar aqui Os Injury Kits Eu tenho que usar também O Alistair Basta usar um só O Zivran Usa o grande O Alistair Usa o pequeno Meu amigo Salva de novo Vamos lá Abre Mas não entra Ou deixa os outros Entrar Acho que deixa os outros Entrar é melhor Do que a gente entrar O Zivran Morreu Não teve como impedir Meu amigo Eu não tô conseguindo curar Ai, caralho Eu não tô conseguindo curar Morri Morri Eu não tava conseguindo curar o Alistair Eles simplesmente mataram o grupo Agora acabou Agora morreu Deixa eu vir pra cá Só tem um carinha vindo aqui Não, vamos lá Vamos lutar isso aqui direito Vamos lá Eu vou abrir Vou tacar uma boleta de fuego Lá no fundo Eu vou abrir Vou tacar uma boleta de fuego Lá no fundo Vamos lá Sem a boleta de fuego Vai dar merda E vou deixar geral caindo no chão Vamos lá Inferno em geral Não deu Maluco Não deu Cara Eu tomei todos os combos possíveis de dano ali Eu tomei todos os combos Não vai rolar Vamos de novo aqui Eu tomei atordoamento Eu tomei Tudo que tem direito ali Vamos lá Meu Deus De novo eu fui interrompido Eu desisto, cara Eu vou sair daqui Eu vou ficar só olhando Vamos tacar mais uma bola Um pouco Conseguimos pelo menos Ah não Ah não Ah não Ah não Olha isso, cara Uma bola de fogo deles que passou Matou Matou eu e a Morrigan Meu amigo Passa uma bola de fogo Mata dois Tudo isso pra matar Um Blood Mage, cara Talvez devesse ser melhor Deixar o cara vivo Vamos fazer mais poção de cura aqui Que a gente tá sem Pronto Tem um monte de poção pequena agora São as melhores? Não Vão ajudar? Vão Hum Tem que tentar abrir essa porta aqui, mano Agora não vai dar pra abrir Hum, o jogo salvou sozinho Vamos lá Eita, uma porrada de mago aqui junto com ele Cura com poção Cura com po... Esse cara não tem poção Cura com poção também Será que eu consigo pegar o que eu vou desgraçar? Nem derrubar no chão Eu consegui, maluco Mataram o Zivran Mataram Mataram o cara ali Meu amigo Não, o cara simplesmente Lançou a braba aqui Matou o Alistair Cadê a Morrigan, velho? Porra, Morrigan Ela tava do lado de fora, velho Ela tava do lado Olha isso, galera Como eu sofri, galera Ah, vai Velho Não, não Foi culpa minha, não Não foi culpa minha, não Não foi minha culpa Esse jogo trolou Esse jogo trolou Eu não tenho culpa Armadura Vamos lá Eu não sei Eu não sei Eu vejo Ele anda Nunca Astor Não tacou nada Taca o Boa Boa O Zivran tá batendo no cara ali Talvez ele consiga matar o cara Ali atrás tem um maluco doido Batendo no Alistair Ah, matou o Zivran Ele tampou o suficiente Meu amigo Morreu Conseguiu Maldito Blood Mage, galera Caramba Maluco Foi um Descending to Hell Essa parte aqui do jogo Ele tem filactérios aqui Descemos até o inferno Matamos Conseguimos a chave pro quarto dele Vamos ver o que tem lá no quarto do desgraçado Bedroom Beleza, livros Dinheiro Devinter Shield Magister Shield Olha Chance de evitar Caramba Defesa Spell Resistance Isso é bom pro Alistair Pronto Agora ele tem um colar Que ajuda ele a desviar de flecha Legal Caramba Não tem mais nada pra fazer aqui Tá Vamos voltar lá pro distrito do mercado E é isso Ué, o que que é isso aqui? Um Um filactério Diferente Eu vou pegar Ele fratura ao toque Um Um Revenant Era tudo que a gente não precisava Isso era tudo que a gente não precisava, galera Era tudo que a gente não precisava Vou ter que tacar fogo Isso era tudo que a gente não precisava O Revenant é o que a gente não precisava lutar Vou bufar fogo em todo mundo Vai que alguém precisa Ó, o cara já tá morrendo aqui Bate nas costas aqui Meu amigo O que que a gente faz aqui? Não Não tem muito o que fazer aqui Vamos ficar correndo Ele vai matar o grupo inteiro, cara Ele vai matar o grupo inteiro Matou o grupo Matou eu Cara, como é que faz isso? Meu, ele matou Não tem o que fazer Já era Olha isso, cara Aquele é o Revenant, galera Tá muito nível alto Não tem como matar ele Impossível Vamos abrir aqui a porta Era uma escada de assassinos Eu vou só morrer aqui Pra os caras não deixar eu atacar Beleza, matamos todo mundo Aquele Revenant Fora de cogitação, mano Muito nível alto Impossível Tentei lutar com ele Mas ele não morre, não É isso Vamos entregar todas as missões que tem pra serem entregues aqui E encerrar, galera Esse foi um longo episódio Mais longo do que eu esperava Não foi ruim Eu diria Mas foi longo Eu esperava deixar os episódios entre 1h30 Mais ou menos Mas Não dá, cara Tem episódio que Vai passar o tempo Só não tem como Se vocês estiverem assistindo o episódio Só comentem aí Beleza O cara deu um dinheirinho pra gente A gente ganhou muita grana aqui em Denerim Fazendo essas missões secundárias Ok O cara Ok O cara deu mais uma missão pra gente Pra gente fazer dentro Dentro do bar aqui E como o bar é caminho pra Pra entregar a quest A gente entra aqui Vamos lá Vamos entregar aqui Eu finalizei alguma das suas quests Beleza Ele reconheceu GG Recebi dinheiro Tem quest aqui dentro Pra entregar Caramba Quanta coisa, cara A gente fez muita coisa aqui Beleza Vamos olhar no baú Porque pode ter algo interessante Mais contrato Encontrei O pagamento foi suficiente Tá bom Pegamos mais contratos aqui com ele Mas eu não vou estar fazendo isso nesse vídeo não, galera Vamos falar com esses mercenários aqui Vamos salvar aqui pra não dar problema Tem havido reclamações sobre vocês Vocês bebem aqui? As docas são muito melhores Você não preferiria um bar com mais mulheres? Tá bom Convencemos os caras a irem pras docas E deixarem o bar em paz Vamos lá É isso, galera É isso, pessoas Que estão assistindo a este Gigantesco episódio de Dragon Age Origins Pronto Fizemos a quest Acabou Vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age Origins Onde a gente vai Onde a gente vai Tá fazendo algumas quests E ainda assim Ainda assim Continuando a história Beleza? Eu pretendo Eu pretendo ir Atrás da urna Sagrada Pra curar o War do Redcliffe É isso Obrigado por terem assistido Meu amigo Que episódio grande, hein Fui!